Música Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no Tolkien Talk. E gostaria de falar antes que esse vídeo aqui está sendo feito sob encomenda, porque nesse final de semana foi realizado o Dia Geek, lá numa cidadezinha do interior do Ceará, chamada Amontada, mais especificamente na Escola Estadual de Educação Profissional Luiz Gonzaga Fonseca Mota. Olha só que bacana o que essa escola está promovendo, né? E eu aqui tive a oportunidade de falar para eles. Então, todo o conteúdo desse vídeo, que foi gravado aqui, ele foi enviado para o pessoal lá, já que eu não pude estar pessoalmente, e eles tiveram contato aí, alguns pela primeira vez, com a obra de Tolkien, com seus ensinamentos. Quem me convidou para participar do evento foi o meu amigo Cadorno Telles, que é professor lá da escola. E eu parabenizo aqui o Cadorno e aos demais organizadores do evento, porque essa é uma iniciativa maravilhosa, já que dá a oportunidade das pessoas falarem daquilo que elas gostam no mundo geek, no mundo de Tolkien, das histórias em quadrinhos, dos filmes, dos seriados. Então, uma iniciativa que deve ser louvada, ok? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o impacto ou a importância que Tolkien causou no mundo da literatura e também na vida de todos os seus leitores. Muitas pessoas aí que nasceram mais recentemente conhecem Tolkien mais pelos filmes, a trilogia do Senhor dos Anéis e agora mais recentemente a trilogia do Hobbit. Porém, Tolkien ficou conhecido em meados dos anos do século XX, quando ele lançou primeiramente O Hobbit e depois, anos depois, O Senhor dos Anéis, que foram obras que marcaram profundamente o mundo da literatura, especialmente por serem livros fantásticos, ou seja, do mundo da fantasia. E não se imaginava que um autor de fantasia pudesse causar tanto impacto em leitores de todas as idades, de todas as profissões, de todos os conhecimentos. Existiam desde juízes a advogados, policiais, professores, todo mundo gostava de Tolkien. E foi uma coisa que afetou os críticos da época, porque eles de forma alguma aceitaram que um autor de fantasia pudesse marcar tanto a literatura. Há alguns anos, uma popular revista britânica fez uma pesquisa entre seus leitores para saber qual seria a maior obra do século XX. Eles não esperavam pelo resultado. Quando viram, a esmagadora maioria, entre milhares de pessoas, escolheu justamente O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Só que a revista não ficou satisfeita com esse resultado, e mais uma vez realizou outra pesquisa. E qual foi o resultado? O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Não satisfeitos, novamente, a revista fez mais uma pesquisa. E quem ganhou? O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Realmente, não tem como competir com essa obra. J.R.R. Tolkien nasceu em 1892, na África do Sul. Um pouco depois do nascimento do seu irmão mais novo, seu pai morria e deixava para a mãe criar os dois filhos sozinha. Para complicar ainda mais, a mãe se converte ao catolicismo e não é aceita pela família essa sua escolha, já que a família era protestante. Então, a família retira todo aquele apoio que dava a ela e ela tem que criar os filhos com mais dificuldade ainda. Para completar, alguns anos depois, ela falece de diabetes, já que naquele tempo não havia um tratamento eficaz contra essa doença. Então, a criação dos dois irmãos fica a cargo do padre Francis Morgan, que era um padre católico, que ficou com a tutoria dos dois irmãos. Tolkien prosseguiu assim na escola como um bom aluno, nada espetacular, mas em um campo ele se destacava acima dos demais, que era o campo das línguas. Enquanto alguns colegas inventavam algumas palavras, Tolkien conseguia inventar línguas inteiras. Tolkien perseguiu essa paixão pelas palavras e pelas línguas, tendo assim estudado em Oxford, local este em que ele retornou mais tarde para ser professor de filologia. Até hoje, Tolkien permanece como um dos mais celebrados professores da Universidade de Oxford. Através do estudo das línguas, ele ficou exposto às mitologias de todo o mundo. E a criação da Terra-média veio para se tornar uma mitologia própria da Inglaterra. O local em que se passa a mitologia de Tolkien se chama Terra-média. É uma terra primeiro descrita por Tolkien para aquele mundo que fazia parte do livro O Hobbit, que inicialmente era uma história infantil que ele criou para seus filhos. A história é sobre Bilbo Bolseiro, um hobbit que é arrebatado sem sua vontade e embarca numa aventura junto com 13 anões e um mago, Gandalf o Cinzento. Hobbits são pequenos seres humanos, mais ou menos a metade do tamanho de um ser humano normal, e eles vivem em tocas. Só que geralmente são tocas agradáveis, limpas, bem confortáveis, e a grande paixão dos Hobbits é comer, jardinar e dar presentes. Acima de tudo, os Hobbits adoram ficar em casa. Durante a jornada, Bilbo se torna o possuidor de um anel mágico. Um anel que, para ele, simplesmente tinha o poder de torná-lo invisível. No entanto, esse pequeno artefato se torna o centro de toda uma obra-prima criada posteriormente por Tolkien, que é O Senhor dos Anéis. O trabalho de Tolkien impactou diversas pessoas de uma forma única, como nenhum outro autor havia feito antes. E há alguns aspectos que nós podemos destacar como sendo essenciais para esse brilhantismo que é identificado na obra de Tolkien. Uma importante coisa a se destacar aqui é a visão que Tolkien tinha sobre o mito. Para muitas pessoas, o mito é uma coisa falsa, mas essa não era a visão que Tolkien tinha. Para Tolkien era exatamente o oposto. O mito era uma verdade. Seu grande amigo era C.S. Lewis, autor, para quem não sabe, o autor das Crônicas de Nárnia. E Lewis uma vez falou para Tolkien que os mitos são mentiras, embora sejam mentiras escritas em prata. Ao que Tolkien respondeu que não. Os mitos não são mentiras. Tolkien acreditava que os mitos são verdades. Verdades que passam através de nós são verdades transcendentes sobre a beleza, a verdade, a honra. São verdades que todos os homens sabem que existem, mas elas não podem ser vistas. Os mitos tratam de uma verdade imaterial, mas não é por isso que são menos verdadeiros. É somente através da linguagem que nós tomamos conhecimento do mito. Para Tolkien, Tolkien falava que nós viemos de Deus. E é somente através do mito, da forma de se contar este mito, é que nós podemos aspirar a uma vida que foi programada por Deus. Assim, Tolkien acreditava que ler o mito, ou mesmo criar o mito, era uma forma de meditar sobre as coisas mais importantes da vida, sobre todas aquelas verdades fundamentais que são intrínsecas aos seres humanos. Tolkien acreditava que aquilo que ele escreveu em O Senhor dos Anéis era uma verdade. Não necessariamente, óbvio, que aqueles eventos contados no livro aconteceram de verdade, mas sim que aqueles eventos demonstravam uma verdade para nós de uma forma que os eventos do nosso dia a dia não conseguem nos mostrar. Depois de ler um pedaço do seu livro para um amigo, esse amigo perguntou a Tolkien como é que a história iria terminar. E Tolkien respondeu então que ele não sabia e ele iria tentar descobrir. O que isso demonstra? Que Tolkien acreditava que ele estava revelando uma verdade que estava ali escondida. Foi essa visão de Tolkien sobre o mito que ajudou o C.S. Lewis a se converter ao cristianismo. Segundo Tolkien, dentre todos aqueles mitos criados pelo mundo, cada cultura tem o seu mito, O cristianismo é o maior mito de todos e é o único que é verdadeiro. Então, Tolkien acreditava que todos os outros mitos do mundo eram uma mistura de verdade e erro. Verdade porque foram escritos por pessoas feitas por Deus e para Deus. E erro porque foram escritos por aqueles que foram alienados por Deus. Mas a Bíblia, para Tolkien, é o único mito verdadeiro. É o registro real da verdade, enquanto todo o resto é uma mera imitação. Foi essa perspectiva, como eu falei antes, que foi decisiva para a conversão de C.S. Lewis ao cristianismo. Um segundo aspecto, que é bem notável na obra de Tolkien, é o valor da amizade. É bem perceptível, tanto nas suas obras quanto na sua vida pessoal, o valor que Tolkien dava para a amizade. No Senhor dos Anéis, a amizade é bem notável na relação entre Frodo e Sam e também entre Frodo e Aragorn. Já na sua vida pessoal, nós podemos citar a amizade de Tolkien tinha com C.S. Lewis. E amizades são verdadeiros dons. Elas não são fabricadas. Elas são como dádivas que são dadas a nós. A amizade ocorre quando duas pessoas que se encontram partiram de uma mesma perspectiva. Experiências, visões de mundo, coisas em comum. Existe um vínculo que transforma meros conhecidos em amigos. E, para Tolkien, esta é uma dádiva que não deve ser desvalorizada. Tolkien e Lewis certamente valorizavam a amizade que existia entre eles. Eles se encontravam pelo menos três vezes por semana, sendo às terças-feiras de manhã, quinta-feira à noite, e também algum outro dia da semana para almoçar, juntamente com os outros amigos que formavam os Inklings, que eram um grupo fechado de amigos amantes da literatura. Olha só o que Tolkien falou certa vez sobre a sua amizade com C.S. Lewis. A amizade com Lewis compensa muito, e além de dar constante prazer e conforto, tem-me feito muito bem a partir do contato com um homem de uma só vez, honesto, corajoso e intelectual. Um erudito, um poeta e um filósofo. E um amante, pelo menos, depois de uma longa peregrinação, de Nosso Senhor. Tolkien percebeu que o valor dos amigos não é que eles apenas estão com você, é que eles partilham da mesma visão que você tem. Já um terceiro aspecto que nós podemos destacar aqui é a questão dos valores intrínsecos a Tolkien, que ele tanto demonstrava em sua obra quanto na sua vida pessoal. São valores encorajadores para qualquer pessoa. Tolkien servia como um hobbit em todos os sentidos, menos na estatura. Ele adorava comer, e os hobbits adoram seis refeições por dia. Ele amava a jardinagem, as árvores, passeios no interior. Ele adorava fumar seu cachimbo, contar histórias e ver seus amigos. Tolkien amava sua família e preferia ficar em casa ao invés de viajar. Ele era jovial, bondoso, generoso. Ele era um católico muito devoto. Tolkien não tinha intenção de mudar o mundo, mas ele se programou para viver de acordo com os valores cristãos que ele aprendeu de sua mãe e do tutor dele, o padre Francis Morgan. Assim como C. S. Lewis, Tolkien acreditava que o lar, a família e o trabalho formavam o centro de nossas vidas. Para ele, o trabalho incluiu tudo aquilo que ele produziu, não apenas aquilo pelo qual ele foi pago para escrever. Tolkien apreciava ter suas três refeições diárias, apreciava tomar chá com a sua família todos os dias e também fumar o seu cachimbo. Ele raramente viajava e ficava mais em casa. E, para ele, a casa, a família e o trabalho foram as coisas divinas que agradavam a Deus mais do que qualquer bom trabalho podia fazer. O Senhor dos Anéis termina numa toca hobbit. Por isso, algumas pessoas têm achado esse final um pouco decepcionante, devido toda aquela carga épica que foi mostrada ao longo dos acontecimentos. No entanto, isso apenas destaca que, para Tolkien, todas aquelas guerras, o heroísmo, os atos de bravura, eles não são nada perto daquilo que é tão louvável quanto a nossa vida comum, nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente passa simplesmente vivendo nossas vidas. Nós lutamos, então, guerras emocionantes para dar continuidade às nossas vidas comuns. Por último, mais um aspecto que nós podemos comentar aqui, é que a vida de Tolkien foi dominada por sua visão de futuro. Não uma visão do que ele poderia fazer por Deus, mas do que Deus poderia fazer por ele. Sua mente esteve sempre ocupada com aquilo que Calvino chamou de uma meditação sobre a vida após a morte. Ele estava plenamente consciente e confiante de que esta luz, momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória, além de toda comparação. Assim como C.S. Lewis, Tolkien sentia que, como nós temos dentro de nós essa ânsia por algo a mais, isso significa que realmente há algo a mais esperando por nós. Veja só o que ele escreveu para um amigo. Nós nascemos em uma era sombria, fora de tempo para nós, mas há este conforto. De outra forma, não deveríamos conhecer ou amar tanto aquilo que amamos. Eu imagino que o peixe fora d'água é o único peixe que tem uma noção da água. Os cristãos são peixes fora d'água, vivendo fora do seu ambiente. Somos peregrinos, estrangeiros, exilados, que logo logo vão voltar para casa. Esses são apenas alguns dos aspectos que podemos captar nas entrelinhas da grande obra de J.R.R. Tolkien, uma visão filosófica profunda que resgata os mais nobres sentimentos humanos. Histórias de fantasia ou contos de fadas não são meramente historias para crianças. São, em verdade, um guia de valores e conduta que nos auxilia a combater o bom combate, com honra e verdade no dia a dia de nossas vidas. Então é isso, pessoal! Eu espero que tenham curtido o vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, divulguem para os amigos, chamem eles aqui para participar com a gente. E olha só, nós já passamos dos mil inscritos aqui no canal em apenas dois meses de existência. Então nós vamos preparar aí uma surpresinha para vocês aí que nos seguem, que valorizam o nosso trabalho. Fiquem ligados aí que em breve a gente vai divulgar o que é que vai ser. Até a próxima aí! Um abraço!